Se você tem ideais, não abra mão deles, nem nas horas que você para de acreditar que seja possível. Não abra mão do que você acredita, porque você acha que não pode acontecer. Você precisa espalhar esperança, porque de desesperança o mundo já está cheio. Você precisa distribuir mais amor, porque dor e sofrimento, ódio e rancor já tem demais por aí. Você precisa estimular mais gentileza, porque tem grosseria e falta de delicadeza em todo lugar. Nada do que vale a pena vem fácil, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que vale continuar batalhando. Fernando Pessoa, o poeta, dizia que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não deixe sua alma se apequenar, deixando de acreditar que é possível. Não deixe o mundo rude, cruel e cheio de desamor vencer. Continue acreditando para que possa acontecer.